Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo. Hoje nós vamos fazer um shortinho infantil. Pessoal, pra fazer esse shortinho infantil, hoje eu vou trabalhar com o fio Anne, tá? Gosto também do fio Charme, mas eu acho que pra trabalhar, pra fazer roupas infantil, eu acho que esse aqui fica mais molinho, mais gostoso. É, vou trabalhar com esse fio aqui na cor pink, vai usar muito pouquinho, tá, gente? Dos dois. E vou trabalhar com esse fio na cor castanha. Eu vou fazer, nesse primeiro vídeo, o short. Vão ser três vídeos, tá? O primeiro vídeo vai ser o short, o segundo vai ser a blusinha, e o terceiro vai ser um chinelo enfeitado. O chinelo, ele é dessa cor, tá? Então, nós vamos fazer um conjunto aqui, mas cada um na sua aula. Hoje a gente vai fazer o shortinho. Pra trabalhar com esse fio Anne aqui, eu gosto da agulha 1,75. Mas vocês trabalham com o fio e a agulha da preferência de vocês, tá, gente? Esse shortinho vai vestir uma criança de dois anos, mas ela usa fralda. Então, eu acredito que se for uma criança que não use fralda, vai vestir até maior. Mas vocês assistem o vídeo do começo até o final, porque eu sempre vou dando dicas de como vocês vão diminuir ou como vocês vão aumentar, tá? Porque eu não tenho tabela de tamanho e eu gosto de fazer roupa experimentando na criança. Na criança, no adulto, eu sempre fiz roupa assim. Sempre experimentando. Então, eu não tenho tabela de tamanho. Aí, nós vamos precisar também. Isso é opcional, tá? Eu vou usar o elastec pra colocar na cintura, porque eu não vou colocar aquele fio de correntinhas pra amarrar. Mas se não tivesse o elastec, poderia ser. Faz um cordão de correntinhas pra dar o lacinho na cintura, tá? Então, eu falo que é opcional, porque pode ser com as correntinhas. E vamos precisar também de uma tesoura. Eu vou ir medindo o shortinho do começo até o final, com a fita métrica. Independente da linha que você estiver usando, vocês vão sempre saber o tamanho que tá ficando o meu. Tá? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Pessoal, nós vamos trabalhar esse shortinho na cor castanha. A cor rosa vai ser mais pra detalhes. É só um pouquinho na cintura e na beiradinha, sabe? Pra ficar mais o contorno do shortinho. Porque como nós vamos trabalhar três peças diferentes, que nem na blusinha, eu já vou usar mais o rosa do que o castanha. Aí, no chinelo, eu também vou usar os dois. Tá? Mas vai sobrar muito fio aqui. Então, nós vamos dar início aqui com a cor castanha. Nós vamos começar fazendo o nosso anelzinho mágico. É só segurar aqui, dar a volta aqui na mão, tá? Pra quem não sabe fazer. Pegar, entra com a agulha por baixo aqui, puxa o fiozinho. E já prende aqui uma correntinha pra segurar o nosso anelzinho mágico. Aí, a gente puxa a perninha aqui, pra ajustar o nosso anelzinho, que é melhor trabalhar com ele mais fechadinho. Se ele for abrindo, vocês vão puxando. Tá? Aí, aqui, eu vou subir mais duas correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Laça o fio, faz mais dois pontos altos. O início, ele parece um square. O início de um square, mas não é, tá? É só o primeiro, o início, que vai ficar um quadradinho. Depois, o formato vai mudar. Três pontos altos. Aí, nós vamos fazer três correntinhas. Mais três pontos altos. Vão ser quatro grupinhos de três pontos altos. Com intervalo de três correntinhas, tá? Mais três correntinhas. Três pontos altos. Três correntinhas. E os nossos últimos três pontos altos. Pessoal, não é difícil de fazer, não, tá? Eu falo que é fácil de fazer. Mas a pessoa tem que saber fazer as correntinhas, o ponto alto, o ponto baixo. Aqui no nosso canal, eu dou aula do crochê do zero, tá? Pra quem não sabe fazer nada de crochê, tem as aulas aqui pra aprender desde a correntinha. Aí, terminou aqui, ó. A gente puxa e fecha o nosso anelzinho mágico. Eu já vou amarrar esse fiozinho aqui pra trás, pra não abrir o nosso anelzinho, tá? Vem na terceira correntinha que a gente subiu pra fazer o primeiro ponto alto. E fecha com um ponto baixíssimo. Eu já tô aqui, ó. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo no segundo ponto. No terceiro ponto. E aqui dentro do nosso espaço. Aí, nós ficamos assim, ó. Com um quadradinho. Eu vou amarrar aqui. Ele tá tortinho, porque eu não amarrei ainda, tá? Eu vou amarrar aqui pra gente continuar o nosso shortinho. Gente, falei pra vocês caminhar com um ponto baixíssimo aqui, mas eu confundi... Até eu confundi com um square, não é não, tá? Volta aqui. Deixa só no primeiro ponto aqui. Olha só. Até eu me enganei agora. Vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aqui no primeiro ponto. E parou aqui. Não tem que caminhar, não. Aí, não... É porque eu confundi. Não vai ser feito assim, de quadradinho. Ele vai ser trabalhado assim, ó. Porque aqui vai ficar uma faixa reta. Que depois, daqui pra cima, a gente vai subir o cois. Vocês vão entender direitinho. Então, do mesmo jeito que vocês fecharam aqui no primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Vocês já vão fazer três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto da próxima carreira. Aí, vocês vão fazer mais uma correntinha. São quatro. Três é pro primeiro ponto, e uma é o nosso espaço, tá? A gente vai laçar o fio, e vir aqui dentro desse espacinho aqui, e fazer um leque aqui dentro. Nós vamos fazer três pontos altos, três correntinhas, e três pontos altos. Gente, desculpa de ter errado ali, tá? É que eu confundi mesmo com o square. Mas é só desmanchar. Três correntinhas... Mais três pontos altos. Eu tô meio gripada, a cabeça tá meio ruim. Mais três pontos altos. Então, aqui dentro desse espaço, a gente ficou com um leque. Aí, nós vamos fazer uma correntinha só de espaço, laçar o fio, vir aqui dentro desse próximo espacinho, e fazer o outro leque, tá? Um, dois, três pontos altos, três correntinhas, e mais três pontos altos. O início, assim, vocês não devem estar entendendo direito, pra quem não sabe fazer ainda, mas vocês vão ver que vai pegar a forma certinha, tá? Fiz mais um leque aqui dentro do próximo espacinho. Aí, eu vou fazer uma correntinha de espaço, e vim aqui nesse outro espacinho, e fazer o nosso terceiro leque. Nós vamos trabalhar o leque em três cantos só. Aquele outro de cima vai servir pra ficar reto, que vai ser a cintura ali. Três pontos altos, três correntinhas, e mais três pontos altos. Ó, tá ficando assim. Uma correntinha de espaço, a gente vai laçar o fio, e vim aqui, ó, tá vendo que a gente começou as nossas correntinhas aqui, desse primeiro ponto aqui, né? Então, a gente vem aqui nesse primeiro ponto aqui, e faz um ponto alto. Não faz repuxado, pra não ficar repuxado, tá? Principalmente esse ponto onde a gente vai finalizando, porque aqui vai ser uma coisa reta. Vocês fazem um ponto alto mais alongado, mais frouxinho, assim, ó. E ficou a mesma coisa que o outro lado. O outro lado foram quatro correntinhas, que era três correntinhas pro primeiro ponto alto, e uma correntinha que era o espaço. Aqui, é uma correntinha do espaço, e um ponto alto, tá? Equivale a mesma coisa. Aí, aqui onde vocês estão, vocês já vão subir três correntinhas, pra começar a próxima carreira, e virar o trabalhinho de vocês. A gente vai laçar o fio, aqui dentro desse espaço de uma correntinha, nós vamos colocar mais dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, laça o fio, vem aqui dentro do leque, e faz outro leque. Esses leques do canto, esses três leques, sempre vai permanecer, tá? Um, dois, três. Ó, uma correntinha de espaço. Aí, antes do outro leque, tem o espaço de correntinha aqui, é onde a gente vai crescendo o trabalhinho da gente, tá? Em todos os espaços de uma correntinha, vocês vão fazer três pontos altos. Um, dois, três. Espaço de uma correntinha, laça o fio, vem dentro do próximo leque, e faz outro leque. Então, sempre nos espaços de uma correntinha, vai ter três pontos altos, tá? Aí, aqui a gente continua a mesma coisa, ó. Uma correntinha de espaço. Três pontos altos. Gente, esse início eu não vou ficar cortando o vídeo, não, porque eu preciso mostrar certinho pra vocês como esse shortinho vai crescer, tá? Uma correntinha de espaço e o nosso último leque. Uma correntinha de espaço. Aí, aqui, ó, agora vai ter que ser o fechadinho. Sempre vai ficar um furadinho e um fechadinho, que é a continuação. Então, aqui dentro desse espacinho, aqui dentro, nós já vamos colocar dois pontos altos. Eu dei o intervalo de uma correntinha ali, ó. Dois pontos altos. Aí, eu vou laçar o fio e vim na terceira correntinha aqui, entrar nela aqui e fazer o nosso último ponto alto. Que são três pontos altos pra ficar o nosso grupinho certinho, ó. Tá vendo? Ele vai crescendo assim, ó. Aqui vai ficar reto pra depois a gente fazer o cós. Ele vai crescendo nesse formatinho aqui. Aí, chegou aqui, vocês já vão fazer três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Mais uma correntinha, a quarta correntinha, que é o nosso espaço. Vira o trabalhinho de vocês e continua do mesmo jeito, ó. Tá? Onde tem o espaço de uma correntinha, três pontos altos. Espaço de uma correntinha, leque. Aí, agora, eu só vou ir mostrando um pouco no final e no começo, que agora eu acho que vocês já entenderam, né, ó. Onde tem leque, leque. Onde tem espaço de uma correntinha, três pontos altos. O espaço é sempre uma correntinha só. Vou trabalhar aqui até o finalzinho e já volto aqui com vocês. Pessoal, cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó. Aí, eu vou fazer uma correntinha de espaço, laçar o fio e vim aqui, ó, no nosso terceiro ponto alto aqui. A gente vem aqui no comecinho dele e faz o nosso ponto alto alongado pra ficar o nosso espacinho abertinho aqui. Aí, aqui, a gente já sobe três correntinhas pra fazer o primeiro ponto alto, vira o trabalhinho, laça o fio e mais dois pontos altos. Gente, vocês viram que facinho? Pessoal, não vai perdendo nada do vídeo, não, porque eu vou explicando pra vocês como que a gente vai aumentar e diminuir, tá? Uma correntinha e aí continua. E aqui, vocês vão continuar até o tamanho desejado, tá? Eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer onze carreirinhas, tá? Desse vai e volta. Vocês vêem que vai ficar sempre assim, ó. Uma fechadinha e uma furadinha, tá? Não esquece do espacinho. Qualquer coisa, vocês vão voltando o vídeo pra ver. Eu vou trabalhar contando desse primeiro quadradinho aqui, onze carreirinhas. Então, aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, eu tô começando a quinta. Hora que eu atingir as onze carreirinhas, eu volto aqui pra gente continuar. Pessoal, olha só. Então, nós ficamos aqui com onze carreirinhas contando desse primeiro quadradinho do meio, tá? Como eu falei pra vocês, vai ser um shortinho pra uma criança de dois aninhos. É, a largura aqui, ó, contando do quadril aqui, tá dando trinta centímetros. Tá grande, mas ela vai ser um shortinho fofo, porque como usa a fralda, é, vai depois apertar, tá? Só tô mostrando como vai ficando, depois vocês vêem. É, aí eu fiz aqui duas partes iguais, tá? Ó, eu tinha começado com vocês essa e fiz essa daqui. Não cortei o fio da segunda parte, que agora a gente vai juntar uma parte com a outra pra dar continuidade. Esse aqui é o nosso lado direito, porque a, o fiozinho tá aqui pro lado de trás, ó. Tá vendo? Aí, vocês escolhem qual que vai ser o lado. Aí, esse aqui é o nosso lado direito. Tá? Direito e o direito. Aí, eu vou colocar esse direito aqui, ó, direito com direito, tá? E aí, o lado de trás tá aqui e aqui. Que a gente vai costurar primeiras laterais do nosso shortinho, tá bom? A gente vai fazer um alinhavado aqui. Se vocês quiserem fazer com agulha de crochê ou com agulha de tapeceiro, vocês têm que fazer qual for melhor pra vocês, tá, gente? Isso aqui é só uma carreirinha de ponto baixíssimo, tá? Que a gente vai costurar aqui um lado e o outro. Aí, entra aqui, ó. Isso aqui qualquer um consegue fazer, né? É um alinhavadozinho, ó. Eu vou entrar aqui e já vou puxar. Aí, eu entro aqui, ó, no segundo pontinho. E entra no segundo pontinho aqui de baixo, ó. E vou puxar. Arremate eu não faço agora, porque depois, na hora que a gente vem com as carreirinhas, eu gosto de ir escondendo, tá? Ó, entrei aqui no terceiro, entro aqui no de baixo, pega e puxa, ó. Aí, aqui no... Onde é o espaço de uma correntinha, puxa também. Aí, vocês vão alinhavar os dois lados, tá? Faz a costurinha de vocês aí, se vocês preferirem com uma agulha. Faz do jeito que vocês achar melhor, tá? Eu vou costurar aqui as duas laterais, essa e essa aqui, e já volto aqui com vocês. Pessoal, olha só. Então, eu costurei os dois lados aqui. Aí, a gente vai desvirar a nossa peça, que agora a gente vai trabalhar o lado direito dela, tá? Aí, já ficou costuradinho aqui, ó. Coloco a costura pro lado de dentro. Aí, nós vamos continuar agora aqui do fundinho do nosso short, que a gente vai descer a perninha dele. Gente, esse modelinho de short aqui, a gente vai por aqui, ó. Isso aqui é o quadril, entendeu? Só que como é pra uma criança que usa fralda, tá maior e vai ser um short fofo. Mas, se vocês quiserem pra adulto, pra qualquer outro tipo de criança, pra ficar ou justinho, ou larguinho, do jeito que for, vocês medem o quadril da pessoa. Na hora de medir com a fita, não mede a cintura, mede a parte do quadril. Porque a parte da cintura, depois a gente tem um fiozinho pra gente poder amarrar e ficar apertadinho, tá? Ou colocar elástico, que nem esse eu vou fazer de elastec. Mas, aí, vocês medem a parte do quadril. E, fazendo assim, vocês podem fazer o short do tamanho que vocês quiserem. Pra adulto, pra criança, tá? E aí, é desse jeito aqui, a parte do quadril. A parte da perna, é depois que a gente continua. Que nem agora, ó. Fez a parte do quadril, agora a gente vai fazer o fundinho, pra depois sair com as pernas. Se quiser fazer uma calça, é desse mesmo jeito. É só continuar a perna e dá pra fazer uma calça. Uma saída de praia. É tudo desse mesmo modelo, tá? Aí, eu vou pegar aqui o nosso fiozinho, ó. Vou dar uma laçadinha inicial. E vou vir aqui, ó. Num desses dois ladinhos aqui. Gente, agora a gente tá trabalhando do lado direito, tá? Aí, eu vou vir aqui. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou vir aqui no outro biquinho e fazer outro ponto baixo. Pra gente juntar os dois lados, ó. Tá? Então, esse aqui é o nosso fundinho. Eu dei um espaço aqui de cinco correntinhas. Mas, se vocês quiserem colocar mais correntinhas pra ficar um fundo maior... Dá pra colocar sete. O tanto que quiser. Tá? Pra adulto, eu costumo colocar sete. Aí, agora, a gente vai trabalhar uma lateral da perna. Ó. Do lado direito aqui. Eu vou entrar aqui, ó. Dentro desse... Desse vãozinho aqui, que eu vou começar daqui, tá, gente? Ó. Eu só coloquei a linha aqui e passei um baixíssimo só pra começar daqui, ó. Aqui, eu já vou subir três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Laço, fio... Mais dois pontos altos. Os pontos vai ser o mesmo ponto do shortinho, tá? Uma correntinha de espaço, laço o fio. Eu vou vir aqui, ó, no pontinho do meio que eu fiz aqui. E vou colocar três pontos altos aqui dentro, ó. Eu coloquei três pontos altos aqui dentro do pontinho do meio. Ficou duas correntinhas aqui e duas aqui, ó. Uma correntinha de espaço, laço o fio e vem dentro desse outro espacinho aqui, ó. E mais três pontos altos. Aí, esse aqui é o início do nosso fundinho do short, de uma perna, tá? Uma correntinha de espaço e segue o trabalhinho do mesmo jeito que a gente tava fazendo aqui, ó. Tá? Aí, vai seguir fazendo a volta toda até chegar aqui, ó. Que é o início de um lado da perninha. É só ir colocando os três pontos altos dentro de cada espacinho. Uma correntinha de espaço. Tá? Eu vou trabalhar assim até o final da carreira. Aí, eu vou voltar com vocês pra vocês verem como que vai ser. Ó. Só continuar, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, eu coloco... Aqui é a parte da costura, tá? Eu coloco um pontinho aqui dentro. Um pontinho aqui em cima. E outro pontinho aqui. Eu vou rodar a carreira, depois eu mostro como que ficou aqui. Pessoal, eu cheguei ao final da nossa primeira carreira de uma das perninhas. Ó, eu falei que eu ia mostrar. Olha só como que eu coloco aqui, ó. Tá? Tá aqui um aqui dentro, um aqui em cima e um aqui dentro. Aí, eu cheguei aqui no finalzinho da carreira. Já fiz a nossa correntinha aqui. Aí, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha do início da perninha, ó. Aí, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo no segundo ponto, no terceiro e aqui dentro do espaço. Porque a gente sempre começa dentro do espaço. Uma, duas, três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. E mais dois pontos altos aqui dentro do nosso espacinho. Gente, os pontos não vão mudar, tá? Uma correntinha de espaço e mais três pontos altos. Aqui, a gente só vai crescer a perninha do nosso shortinho, tá? É, como eu falei pra vocês, vai ser elastec. Vai ter elastec na cintura e na perninha. Uma correntinha de espaço. Por isso, vocês vão ver a perna bem larga aqui, mas depois vai dar uma funilada, tá? Porque eu vou colocar um elastec aqui. Olha só. Agora, é só continuar do mesmo jeito. Três pontos altos e uma correntinha de espaço. Olha só. Essa aqui é a nossa perninha. Então, a gente iniciou aqui a segunda carreirinha, tá? Eu vou trabalhar quatro carreirinhas de comprimento em cada perninha. Vai ser um short curto, mas ainda vai ter mais a parte rosa, tá? Que a gente vai entrar o acabamento, o biquinho é feito com a parte rosa. Então, eu vou trabalhar quatro carreirinhas aqui, tá? Desse jeito aqui. Assim que eu terminar as quatro, eu volto pra dar início nessa outra perninha pra vocês verem como que fica no fundo, tá bom? Então, eu vou trabalhar quatro carreirinhas aqui. Vou arrematar o fio e vou voltar pra gente fazer a outra perna. Pessoal, olha só. Cheguei aqui no final da nossa quarta carreirinha. Aí, eu vou mostrar pra vocês aonde eu corto o nosso fio. Porque nós terminamos aqui, ó. Tá? Fechei aqui com ponto baixíssimo. O certo seria cortar e arrematar o fio. Mas, quando é assim, eu nunca gosto de terminar um trabalho aqui. Porque eu acho que fica um nozinho aqui. Eu acho que não fica muito bem acabado. Aí, quando é assim, eu gosto de caminhar até o espaço vazio, tá? Mas, isso é costume meu, ó. Aí, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Aqui no segundo ponto. No terceiro ponto. E dentro do espaço vazio. Espaço de uma correntinha. Aí, agora sim, eu corto o fio. Não vou arrematar agora, porque depois a gente ainda vem com acabamento. Como eu falei, eu gosto de ir escondendo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Tá vendo? Então, a gente terminou aqui, ó. Se eu fosse amarrar aqui, às vezes, ia ficar um calombinho. Mesmo que a gente escondesse lá atrás. E a gente fazendo assim, ó. Fica um trabalho retinho, tá vendo? Gente, eu gosto de passar bem explicadinho pra vocês. Como se fosse pra mim, tá? Eu gosto de passar como que eu gostaria que tivessem passado pra mim. Então, eu cheguei aqui no final da primeira perninha. Ficou curto? Ficou. Mas ainda tem o acabamento, ainda tem o cós, tá? Não vai ficar curtinho, não. Vocês vão ver depois. Aí, ficou assim, ó. Agora, nós vamos dar início na segunda perninha. Eu vou começar, só dar o início no fundinho, pra vocês verem. E vai ser igual a primeira, tá? Dei uma laçadinha inicial aqui. Aí, agora, a gente vai fazer essa perninha aqui, ó. Então, a gente vira o nosso trabalhinho, né? Eu vou começar aqui do fundinho, ó. Tá vendo? Aqui foi onde nós fizemos as correntinhas. Tá? Aí, eu vou virar aqui, ó. Nós começamos aqui do cantinho aqui. Então, vai ser aqui que a gente vai iniciar a outra perninha. Nesse cantinho aqui, ó. Eu vou entrar aqui dentro. Fazendo um ponto baixo. E vou subir mais duas correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Laço o fio. E mais dois pontos altos. Aí, nós ficamos aqui com os nossos três pontos altos. Pessoal, quando a gente inicia com um ponto baixo, ele já tem... Já dá uma alturinha aqui. Ele fica com uma altura de um ponto baixo... De um ponto baixo... De uma correntinha. É... Quando eu começo com um ponto baixo, eu faço só duas correntinhas pra fazer o primeiro ponto alto. Quando vocês iniciam com um ponto baixíssimo, que é do nada... Aí, sim, são três correntinhas, tá? Ó. Uma correntinha de espaço. Laço o fio. Esse aqui, ó. É o nosso fundinho, ó. Esse aqui, ó. Onde a gente colocou no meinho, lembra? Aí, a gente vai laçar o fio e vir no mesmo lugar... E fazer os nossos três pontos altos. O fundinho vai ficar certinho aqui, ó. Três pontos altos. Uma correntinha. Laço o fio. Aí, esse aqui é o nosso... A nossa outro lado, ó. O cantinho aqui. E aí, a gente vem fazendo os nossos três pontos altos aqui. Vai ser uma repetição, tá? Igualzinho a primeira. Ó, uma correntinha de espaço. E três pontos altos... Em cada espacinho de uma correntinha. Eu só queria mostrar onde a gente começava o fundinho aqui, ó. Pra vocês verem. Aí, o fundinho vai ficar assim, ó. Essa aqui é a parte do fundo do nosso shortinho. Aí, eu vou agora seguir do mesmo jeito que nós fizemos a outra perninha, tá? Sempre que fechar com ponto baixíssimo, caminha no segundo, no terceiro. E dentro do espaço pra continuar o trabalhinho de vocês. Tá? Então, eu vou seguir aqui, fazer quatro carreirinhas do mesmo jeito desse lado. E aí, eu já volto pra gente dar continuidade. Pessoal, olha só. Então, eu terminei as duas perninhas, tá? Fiz com quatro carreirinhas só. Mas, se vocês quiserem mais carreirinhas, pode fazer, tá? É... Já fiz os dois lados. Agora, nós vamos mudar a cor. Se você estiver fazendo com uma cor só, continua. Eu vou mudar a cor agora, tá? Vou colocar o fio rosa. Nós vamos colocar a elastec. Então, ela vai ficar... Sabe aquelas perninhas fofas? Parece perninha de boneca. A gente vai fazer assim aqui, tá? Aí, pra colocar o elastec, é... Antes de colocar ele, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo na cor rosa. Sem colocar ele, pra dar um contorno, tá? Aí, vai dar um contorno aqui. Então, onde tem uma correntinha, é um ponto baixo. Onde tem três pontos altos, é um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo, ó. Um ponto baixo em cima de cada ponto. Que antes da gente colocar o elastec, eu... Quando, principalmente, quando muda de cor. Eu gosto de fazer um contorno. Sabe? Eu acho que fica mais bonitinho, ó. Um ponto baixo em cima de cada ponto. Eu comecei daqui, porque esse aqui eu já vou levando ele aqui, tá? Pra gente já ir escondendo os fiozinhos que tem. Aí, aqui, um ponto baixo dentro do espaço. Um ponto baixo em cima de cada ponto de base. E esse vai ser o nosso contorno em volta da perninha toda, ó. Vai escondendo os fiozinhos que tem, tá? Então, eu vou passar aqui uma carreirinha de ponto baixo. E depois a gente vai colocar o elastec. Pessoal, olha só. Terminei a nossa carreirinha de... O barradinho, que é a nossa margem, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa perninha, ela tá... Com 22 centímetros, tá? A largura dela. Pra uma criança de dois anos, tá muito larga. Por isso que a gente coloca o elastec pra dar uma... Uma funiladinha aqui. Aí, eu já cortei aqui, ó. Já cortei dois fiozinhos. Já cortei das duas perninhas. Eu cortei o elastiquinho. Vocês procuram comprar ele da mesma cor da... Da linha que você estiver usando. Que aí nem aparece, tá? Eu já cortei um pedaço. E dei um nozinho, ó. Já amarrei. Fiz os dois do mesmo tamanho, certinho. Tá? Já corto os dois. Aí, ele ficou aqui, ó. O tamanho que eu cortei, tá? Isso depende da grossura da perninha da criança. Ó. Ai, gente. Tá difícil de ver aí, né? Tá com 14 centímetros, tá? Amarradinho assim, sem esticar. Tá com 14 centímetros. Eu fiz só pra dar uma... Afuniladinha na perna. Tá? Aí, tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer no outro. Fechei aqui com ponto baixíssimo. A nossa carreirinha aqui. Aqui. Agora, nós vamos colocar o elástico. Ó. Eu vou fazer uma correntinha. Aqui no mesmo lugar aqui, ó. Uma correntinha. Aí, vou colocar o elástico. Pra ele ficar preso aqui na carreirinha de ponto baixo que a gente vai fazer, tá? Ai, tá horrível de segurar aqui. Coloquei o elastiquinho aqui, ó. Fiz uma correntinha e coloquei o elastiquinho aqui. Aí, eu vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Depois que eu fiz uma correntinha, ó. Já segurei o elástico aqui, ó. E vou fazer uma carreirinha de pontos baixos em volta da perninha toda, tá? Vai ser ponto em cima de ponto pra segurar o elastiquinho, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Ele tá dentro do... Dos pontos. Então, eu vou fazendo e vou segurando. Lá pro fim, a gente já vai começar a dar uma esticada nele, né? Porque o elástico tá menor do que a perninha. Então, é só segurar ele certinho aqui, ó. E fazendo os pontos. Prendendo ele certinho, tá? Eu vou fazer isso aqui até no final da carreira. E depois eu vou voltar pra gente fazer um biquinho aqui. Ó. Só segurar ele aqui em cima que dá certo. Tá? Pessoal, olha só. Terminei a nossa carreirinha, tá vendo? Deu uma funiladinha aqui na nossa perninha, ó. Mas nada grosseiro, tá vendo? Tem elasticidade. Se vocês quiserem colocar dois fiozinhos, pode colocar. Eu coloquei um só porque eu gosto que fica bem delicadinho aqui. E era só pra dar uma funiladinha mesmo na perna. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha pra parecer um babadinho, tá? Eu já subi uma correntinha aqui no mesmo lugar. E aí, eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar aqui, ó. Eu subi uma correntinha. Eu vou laçar o fio, vim no pontinho do lado e fazer um ponto alto. Laça o fio. No próximo ponto, nós vamos fazer três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Laça o fio. No próximo ponto, um ponto alto normal. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Vai ficar tipo umas pétalas embabadadas, tá? É pra ficar embabadado. Laça o fio. Vem no próximo ponto. Gente, não pula ponto nenhum, tá? Sempre indo no pontinho do lado, ó. Um ponto alto. Laça o fio. No próximo ponto, três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Laça o fio, um ponto alto no próximo ponto. E aí, no próximo ponto, um ponto baixo pra dar o formato da pétala. Laça o fio no próximo ponto, um ponto alto. Laça o fio no próximo ponto, três pontos altos no mesmo lugar. Laça o fio no próximo ponto, um ponto alto. E aí, no próximo ponto, um ponto baixo. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Vai ficando tortinho, porque é pra ficar meio que embabadado, sabe? Pra dar esse efeito aqui embabadado. Fica parecendo perninha de boneca. Facinho, né? Começa com um ponto baixo, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, três pontos altos junto. Um. Dois. Três. Três. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, um ponto baixo pra fechar a nossa pétala. Aí, vocês vão fazer assim, ó, na perninha toda, tá? Chegou no final, fecha com ponto baixíssimo, arremata o fio e faz a outra perninha igual. Então, agora que vocês já sabem como que é o biquinho, eu vou terminar essa perninha, vou fazer a outra e vou voltar pra gente começar a fazer o cós desse shortinho. Pessoal, olha a delicadeza que tá ficando essa peça. Aí, as perninhas ficou assim, ó, deu uma funilada, mas nada exagerado, tá? Já fiz os dois lados aqui. Agora, nós vamos fazer a parte da cintura do nosso short. É, nós vamos começar aqui fazendo a carreirinha de ponto baixo primeiro pra fazer a nossa margem, o nosso contorno, tá? Já dei uma laçadinha inicial aqui, vou começar aqui de uma lateral. Esses fiozinhos assim, ó, que tiver solto, vocês vão escondendo. O que tiver por dentro, vocês vão arrematando, tá? Os pontinhos aqui, ó, estão deitados. Eu vou colocar dois pontos baixos dentro de cada ponto deitado. Aí, vocês vão fazendo o contorninho de vocês, se precisar de dois, de três, aí vocês vão ver no trabalhinho de vocês, tá? Mas não é uma coisa que tem que ficar frouxa, não. Tem que ficar certinho, retinho. Então, ó, eu só vou colocando dois pontos baixos dentro de cada ponto deitado aqui, ó. Já tô caminhando, escondendo os fiozinhos. Esse contorno tem que ter pra próxima carreira ficar bonita, tá? Se não fizer o contorno, não fica legal, gente. Olha só. Então, eu vou fazer o contorninho em volta do nosso cintura toda. E depois a gente vai fazer a próxima carreirinha. Pessoal, feito o contorno na nossa peça toda, tá? Uma carreirinha de ponto baixo. Agora, nós vamos subir uma carreirinha de ponto alto. Fechei com um ponto baixíssimo aqui. Já vou subir três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. E agora, nós vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto baixo, tá? É só fazer uma carreirinha de ponto alto em volta da nossa peça toda. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Às vezes a pessoa vai falar assim, Ai, mas não precisava da carreirinha de ponto baixo. Precisava sim. Porque, olha só, a gente tá fazendo ponto alto em cima dos pontos baixos. Vocês estão vendo que tá ficando retinho? Olha só. Pera aí que eu vou parar. Ó. Tá vendo que tá ficando certinho? Não tem espaço. Se vocês tivessem começado já essa carreirinha de ponto alto, antes de fazer essa margem, Tá vendo que, como o ponto tá deitado, a gente fez dois pontos baixos aqui, dois aqui, dois aqui, e tem um espacinho entre um lado e o outro. Se a gente tivesse feito já os pontos altos direto, sem fazer isso aqui primeiro, ia ficar esse espacinho no meio dos pontos aqui. Ia ficar, tipo assim, dois pontos altos, aí ia ficar... Esse espacinho ia ficar aqui, sabe? Não ia ficar uma coisa certinha, uniforme, assim, ó. Tá vendo? O meu ponto ainda fica mais frouxinho, porque eu tenho ponto bem frouxo, bem grandão. Que eu gosto de fazer ponto grande. Então, é por isso que a gente precisa sempre de uma margem. Pra próxima carreira ficar certinha, ó. Vou terminar essa carreirinha aqui, e já volto aqui com vocês. Pessoal, olha só. Terminei a nossa carreirinha de ponto alto, tá? Ficou toda no ponto alto aqui. Aí, eu vou medir pra vocês. Essa cinturinha aqui, ó, ela tá com 25 centímetros. Aí, eu vou colocar o elastec pra diminuir aqui. Se vocês não quiser colocar o elastec, preferir um cordãozinho, é só fazer um cordãozinho de correntinhas e passar, tá? Pra poder amarrar na cintura. Eu vou fazer com elastec, porque criança pula, corre, né? Então, eu acho mais seguro. Pra não ficar desamarrando, eu acho mais fácil até pra colocar na criança. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Na perninha, a gente usou um fiozinho só. Na cintura, eu vou fazer um pouco mais reforçado, tá? Então, aqui, tá com 25 centímetros. Eu cortei aqui três cordãozinho, três elastec aqui, já amarrei. No lugar que tá amarrado aqui, ó, tá com 18 centímetros. Mas aí, vocês têm que ver a cintura da criança e fazer de um jeito que fica confortável, não fica apertado demais e que o shortinho não caia, né? Por isso que eu gosto de ir experimentando, tá? Ó. Tá com 18 centímetros, tá, gente? Eu tô segurando aqui. Eu cortei com 18 centímetros. Aí, vocês vão fazer do tamanho da preferência de vocês. Pra gente afunilar aqui essa cinturinha e não precisar colocar o cordão. Mas se quiser colocar esse aqui, quiser colocar o cordão também. Então, eu cortei três fiozinhos do mesmo tamanho. Já tá amarrado, tá? Eu falo 18 centímetros assim, dobrado, tá? Igual vocês estão vendo aí. Nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos na perninha. Só que eu vou colocar um de cada vez. Não vai ser os três juntos, não. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Peguei o primeiro elastec. Aqui, eu já tinha fechado com ponto baixíssimo. E já tinha subido uma correntinha. Vou colocar o nosso elastiquinho aqui, tá? Vou entrar no mesmo lugar e prender com um ponto baixo. Já vou segurar esse elastiquinho aqui. Ele fica preso aqui, ó. Aí, vocês vão crochetando e segurando ele. Ó. Em cima de cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo segurando o nosso elastiquinho. Olha só. É só ir fazendo o crochê e segurando o elástico. Igualzinho a gente fez na perninha. Aí, como que eu vou fazer com esses elásticos? Vai ser uma carreirinha de ponto baixo pra cada elástico. Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui até o final. vou fechar com ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha pra começar a próxima carreirinha de ponto baixo, eu vou colocar mais um elástico. Vou fazer a mesma coisa, fechou com ponto baixíssimo, sobe mais uma correntinha, aí na próxima carreirinha eu vou colocar o nosso terceiro elástico. Então, vai ficar aqui, ó, três carreirinhas de pontos baixos, cada carreirinha com um elástico dentro. tá? Vai ficar mais reforçado na cinturinha. Aí, vocês vão fazer do jeito da preferência de vocês, tá, gente? Eu tô mostrando pra vocês o jeito que eu faço. Eu vou fazer essas três carreirinhas aqui e volto pra mostrar como que ficou. Pessoal, olha só, terminei as três carreirinhas aqui, tá? Três carreirinhas de pontos baixos, cada uma com elastec. Olha só, ficou bem elástico, tá? Ficou de um jeito certinho. Mas, se vocês achar que ainda precisa colocar um fiozinho, coloque. Aí, o nosso shortinho ficou assim, ó. Ele ficou com as pernas um pouquinho mais justas, tá? E a cinturinha bem acinturadinho. Gente, eu acho que eu falei no começo do vídeo que vai ser um conjunto, né? É, vai ser o short, a blusinha e o chinelo. Não sei, não lembro se eu falei ou não falei, mas vai ser um conjunto. Então, o shortinho é esse aqui. Tá? Ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado, tá? Bem confortável. É, o próximo vídeo eu vou fazer a blusinha pra combinar com o shortinho e o terceiro vídeo vai ser o chinelo. Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.